E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, há muito tempo que eu não venho aqui indicar canais E hoje eu vim indicar três canais em especial O primeiro é Papo de Bíblia, é o canal do Pastor Rony O Pastor Rony é um jovem pastor e ele vem trazendo assuntos bem interessantes Que além de fazerem parte do nosso dia a dia, também são de acordo com a palavra de Deus Eu quero deixar também pra vocês aqui a indicação do canal da missionária e levita Kelly Reis Ela louva divinamente, ela é uma menina que prega a palavra de Deus E eu tenho gostado muito do que tenho visto E também no canal dela tem o testemunho que é muito forte E por último, e não menos interessante, é o DHMF Tutoriais É um canal onde você aprende alguns truques, né? Para remover as contas do Google do seu aparelho E algumas outras coisas relacionadas a celulares Não deixando de dizer que o DHMF é do meu filho Diego Então eu gostaria que vocês dessem um pulinho lá Caso gostem do conteúdo de cada um desses canais indicados Se inscreva, ative o sininho de notificações Compartilhe com os amigos e comente Fala pra eles, eu vim lá do Luvariedades Foi uma indicação dela Gente, eu recomendo Hoje é só isso Um beijo Fiquem com Deus Fui! Fui!